Sabi que o bom de domingo chegou no canal Gustavo Henrique dando choque para animar a festa. É isso aí, nação rubro-negra. Aquele forte abraço para todos vocês que me acompanham aqui no canal. Para você que nunca assistiu e está chegando, seja bem-vindo. Se inscreva lá do direito da tela. É muito importante. Mais de 35% das pessoas que me assistem não estão inscritas aqui no canal. Então se inscreve aí, deixa aquele like maneiro. E o mais importante, aciona a notificação do sininho não personalizada. E sim para todos os vídeos. Que aí todo vídeo que eu fizer você recebe a notificação. Nação rubro-negra, estou chegando. Feliz da vida. Hoje um dia muito especial, véspera do jogo contra o Bahia. Tivemos uma boa notícia. O Flamengo venceu mais uma no NBB. 88 a 71 diante do basquete cearense. Esse basquete do Flamengo está dando o que falar. O pessoal está chegando pesado. E o primeiro jogo da temporada NBB 2019-2020 em casa. Arena Carioca 2, Flamengo e Pato Basquete. Terça-feira, a primeira partida do Mengão aqui. E você com a camisa do Flamengo vai pagar 20 reais. Para essa partida contra o Bahia, o Mengão está de cheio. Mais uma vez, casa cheia. Já que mais de 60 mil ingressos já foram comercializados. Ou seja, é tudo nosso de novo. E vamos com tudo. Convidando você a ficar de olho no VAR. Desse jogo Corinthians e Palmeiras hoje. Eu estou ligadíssimo nisso aí. Estou ligado. Estou ligado que eu estou sentindo que a gente tem tudo para ser campeão. Antes da final da Libertadores. Para embalar de vez a nação rubro-negra. Então, vamos com tudo. João de Deus na área técnica. Jorge Jesus suspenso. Vai poder assistir o jogo somente de um camarote. Mas não vai poder estar na beira do campo. E ele joga junto com o time, né gente? É um cara de fundamental importância para o nosso esquema. Olha, eu vou dizer. O William Arão está de parabéns. Mas ele deu uma raquetada no nosso rival Botafogo. Perguntado para ele se tinha algo especial no confronto contra o Botafogo. Diante de tudo que aconteceu recentemente. Sabe o que ele respondeu? Não. Tudo normal. É mais um jogo. Especial é vestir a camisa do Flamengo. Boa! Boa, Arão! Gostei, curti. Deu um like maneiro nessa resposta. Nesse domingo, eu informo vocês. 10h da noite, tempo extra. Eu, Luiz Penido, Maurício Menezes e Marcelo Penido. Todo o nosso timaço debatendo a rodada. E se Deus quiser, a vitória do Mengão. Gente, está na capa do vídeo. Expectativa da nação rubro-negra. A respeito de tudo que acontece. Principalmente no que diz respeito a reforços. Antes, eu quero lembrar para vocês da criptomoeda que vem revolucionando o mercado. Eu estou falando aqui é da NICASH. Quando surgiu o Bitcoin, poucos acreditavam. Hoje, uma moedinha de Bitcoin vale 9.400 dólares. A NICASH vem para fazer o seu investimento render muito melhor do que qualquer juros de banco. NICASH, a criptomoeda do presente e do futuro. Compre sua NICASH agora. O link está aí na descrição. Aproveitando para dizer que você tem desconto na loja nação rubro-negra. Shopping piratas em H dos Reis. Com o cupom DANDOCHOQUE10. Está aí também no link da descrição. 5% de desconto em toda a linha. Manto sagrado. Você tem a personalização grátis. Então, vai lá. Você vai se dar bem. Vai ganhar esse desconto. Gente. Janela de 2020. Flamengo focado nas decisões. Eu pensei bastante e venho pensando há muito tempo já sobre esse vídeo. Porque essa informação é uma informação que eu venho apurando. Tem mais de três semanas que eu já estou sabendo disso. Mas estava esperando um momento mais tranquilo. Mais light. Para a gente não desviar foco. Aí tem o jogo com o Bahia. Que é um jogo importante, claro. Mas é um jogo emocionalmente bem mais tranquilo do que uma decisão. Do que um clássico. Do que um jogo de Libertadores. Enfim. Então, dá para trazer. Vocês sabem que janela de transferência é comigo mesmo. O canal Gustavo Henrique dando choque. Bateu de primeira Bruna Henrique. Gabigol, Arrascaeta, Rafinha, Felipe, Luiz. Então, a gente está tranquilo. É claro que nem sempre dá para acertar, né? Gente. Roger Guedes. Eu vou explicar agora essa situação tim-tim por tim-tim. Para que você possa entender. Como começou toda essa história? O que nós temos hoje? Um namoro entre o Flamengo e o jogador para a temporada do ano que vem. Vocês se recordam que o míster queria um centroavante. O Flamengo tentou o Balotelli. Acabou não conseguindo. O Flamengo continua buscando um atacante. Se for perguntar para o Marcos Braz. Ele vai dizer. Eu quero saber de título. Não conversa sobre reforços agora. Mas eu estou trazendo aqui para vocês. Porque a brincadeira aqui do canal é vocês estarem sempre bem informados e sabendo de tudo. Então, tem que trazer. Gente. Tudo começou o seguinte. Em março. O Paulo Pitambeira. Empresário do Roger Guedes. Ofereceu o jogador ao Flamengo. Pois entendia que o Flamengo seria o clube perfeito para que o Roger Guedes pudesse atuar, performar bem e também se valorizar cada vez mais. Naquela oportunidade, o Flamengo tinha outras prioridades e propôs o empréstimo. Eles não aceitaram por uma discrepância de valores. Dessa forma, o relacionamento continuou, porém, nada muito quente. Nos últimos dois meses, duas conversas aconteceram entre o staff do jogador e o Bruno Spindle, diretor de futebol do Flamengo. No sentido que o Roger Guedes reforçasse o clube para 2020. E olha, eu vou dizer para vocês. A temporada do Roger Guedes não é brilhante no Xandão do Luneng. Mas também não é ruim. 22 jogos. 1.726 minutos em campo. 10 gols marcados até aqui. Vem atuando como titular, com a camisa 23, com uma certa regularidade. Renovou o contrato 12 de julho até 13 de julho de 2022. Quando ele saiu do Palmeiras, o Xandão pagou algo em torno de 45 milhões de reais. Um valor tranquilo para o Flamengo pagar, caso ele venha como reforço. Só que, esse ano, há cerca de quatro meses, o Corinthians demonstrou interesse em um jogador. Porque estava no mesmo clube do Gil e conseguiram a contratação. Só que o Corinthians vive um momento financeiro extremamente complicado. E você, o que acha da possibilidade da vinda do Roger Guedes? Eu quero a sua opinião. Deixa no comentário, embaixo do vídeo, o que você acha dessa possibilidade. Deixa o seu comentário. Deixa o seu recado. Eu continuo dizendo o seguinte, ainda a respeito desse jogador. Eu não acho um bom reforço, não. Eu acho um espetacular reforço. Primeiro, ah, Gustavo, mas e o Gabigol? Gente, o Gabigol precisa ter sombra. Ah, mas ele tem o Bruno Henrique. Mas a gente precisa se reforçar ainda mais. Nessa posição, nunca é demais um grande jogador. E eu levo muito em consideração a vontade do atleta. É importante o jogador querer vir atuar no Flamengo. E o Roger Guedes quer. Muitos de vocês, já há algum tempo, vêm aqui, me perguntam, Gustavo, Roger Guedes, tem chance? Não tem? Porque não sei o quê. Porque eu sempre falava que até então não tinha nada e tal. Só que agora eu posso dizer para vocês que conversas existem. É normal por aí alguém tentar desmerecer, dizer que não tem nada? Mas, nação rubro-negra, você pode acreditar no que eu estou falando. Agora, duas conversas já aconteceram. E o jogador tem sim a vontade. Agora, está focado, temporada lá, Flamengo decidindo aqui. Não é de bom termo nesse momento que oficialmente as partes manifestem algum interesse. Mas, eu estou aqui para trazer para você, para que você fique atento, para que você fique ligado. Então, é essa a situação toda. Acho que expliquei, acho que consegui trazer para vocês toda a situação envolvendo o Roger Guedes. Atacante de 23 anos, se destacou muito no Palmeiras, mas também foi muito bem no Atlético Mineiro. Foi campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2016. Revelação do Campeonato Catarinense pelo Criciúma, também em 2016. Tanto é que chegou ao Palmeiras. Mas, ainda tem muito a dar, a render. Ele tem apenas 23 anos. Brasileiro, gaúcho, de Ibirubá. Ibirubá, é gaúcho. Então, gente, são essas as informações que eu trago. Espero que vocês tenham gostado, porque muitos aqui, há já um bom tempo, vinham me falando, pô, eu queria tanto ver o Roger Guedes no Flamengo. Então, está aí. Nação Rubro Negra, a qualquer momento eu volto. Se inscreva aqui no canal. Muito obrigado pelo carinho. Na marca dos 220 mil inscritos, é logo aqui. Eu vou dar um brinde muito especial para quem me acompanha aqui no canal. Gustavo Henrique dando choque. Está combinado? Valeu, nação! Tchau! Tchau!